Oi, gurias! Como é que vocês estão? Eu não sei vocês, mas o meu tipo de filme favorito é romance. Seja comédia romântica, seja drama. Eu adoro rir, chorar, adoro assistir. Então, sempre quando tem um tempinho extra, eu compro a Netflix pra assistir alguns filmes. E hoje eu decidi contar pra vocês 5 filmes românticos da Netflix que eu assisti, adoro e quero recomendar pra vocês. Então, na minha lista tem alguns filmes mais velhos, alguns filmes mais novos, alguns filmes mais conhecidos, outros menos. Talvez vocês conheçam alguns dos que eu vou comentar aqui. Mas provavelmente vocês não vão conhecer todos, então bora começar. Eu vou falar na ordem de 5º lugar a 1º lugar. Então, em 5º lugar, ficou um filme chamado... esqueci... Um Homem de Sorte. Esse filme é um livro do Nicholas Parks. Eu já comentei por aqui que eu não sou muito fã dos livros do Nicholas Parks, que eu não gosto muito da maneira como ele escreve. Mas as histórias dele são muito bem pensadas e são sempre um tipo de romance que eu gosto muito. Então, os filmes eu costumo gostar bastante. Esse filme, o Homem de Sorte, eu confesso pra vocês que não é nosso melhor filme da vida. Mas sabe aquele romance água com açúcar, assim? Que é bom de assistir, eu gosto. Principalmente quando eu quero assistir uma coisa leve, uma coisa que não vai me fazer pensar muito, uma coisa, sabe, despreocupada. Esse filme é muito legal. O protagonista desse filme é o Zac Efron, então, tipo, já dá mais uma vontadezinha de assistir. Ele é um soldado que volta pra casa. E quando ele volta pra casa, ele não sabe muito o propósito da vida dele, sabe? Ele não sabe muito o que vai fazer a partir dali. E aí ele encontra uma solução, encontra, assim, uma luz. Então, é um romance bem legal. Eu recomendo super. Então, em 4º lugar, ficou um filme que chama O Seu Jeito de Andar. Ele é de 2014, eu não conhecia nenhum dos atores, mas eu gostei bastante do filme. É uma história um pouco diferente, assim, não é aquela história normalzinha que sempre tem nos filmes de romance. Quando é a história de um jovem que é de uma família que tem boas condições financeiras, só que eles meio que se desentendem com o pai, saem de casa, vai viver sozinho. Ele acaba jogando, bebendo, farreando. E ele acaba trabalhando num hospital psiquiátrico. E aí ele acaba se envolvendo com uma das pacientes do hospital. Eu achei muito legal o filme. É um filme também super fácil de assistir, um romance muito bom de assistir, mas também faz um pouco a gente pensar. Eu, particularmente, tenho uma quedinha por psicologia. Eu sempre acho super interessante, adoro assistir filmes que tratam de pessoas com problemas psicológicos, apesar que esse filme não foca tanto nisso, porque no fim vocês vão entender o que acontece. Enfim, não quero dar spoilers, mas é um filme muito legal de assistir. É um daqueles romances que não são convencionais. Ele conta uma história de uma maneira um pouco diferenciada, que eu gostei bastante. Em terceiro lugar, é um filme super conhecido, gente. Mas assim, quando eu vi que ele tava na Netflix, porque eu assisti nos cinemas faz bastante tempo, quando eu vi que ele tava na Netflix, eu resolvi indicar, porque provavelmente vai ter uma ou duas pessoas que não assistiram esse filme, e vale muito a pena assistir. O filme se chama Juntos por Acaso. Juntos pelo Acaso, na verdade. Ele é de 2010. Só que assim, é uma comédia romântica muito, muito, muito divertida. Eu assisti faz muito tempo. Eu assisti em 2010, mas é um filme que eu sempre lembro dele, assim, sabe? Se eu penso numa comédia romântica, eu sempre penso nessa, porque eu acho ela muito divertida, muito engraçada. E super gostosa de assistir. Conta de um casal que tem um ou dois filhos, não lembro exatamente, mas esse casal morre. E aí os responsáveis pelos filhos são duas pessoas que não se dão, não se conhecem. Não lembro se eles se conhecem ou não, mas eu sei que eles não se dão. E aí eles têm que começar a juntos criar aquela criança. E, gente, é muito, muito, muito engraçado. Provavelmente muitas de vocês já assistiram, mas quem não assistiu, sério, e tá afim de dar umas risadas, tá afim de assistir um romance, vale muito a pena assistir. Ah, e além disso, a protagonista desse filme é essa pessoa aqui. Eu vou botar uma foto, porque eu não sei, não sei o nome dela, também não sei falar o nome dela, mas os filmes dela são sempre ótimos. Eu adoro assistir. É a mesma que fez aquela pronta pra casar, vestida pra casar, sabe? Que também é uma comédia que eu adoro. Em quarto lugar... Ficou um filme que também é mais antiguinho, é de 2012, que é O Lado Bom da Vida. Talvez também vocês já tenham assistido, porque ele é realmente mais conhecidinho, assim. E também trata de duas pessoas com problemas psicológicos, que por acaso eles acabam se juntando pra conseguir determinada coisa. E aí o romance vai indo, vai indo, vai indo. E acontece, né? O legal desse filme é que os dois têm problemas psicológicos, então são duas mentes muito loucas, assim, que acabam se juntando. É uma doideira total, eu adoro, adorei esse filme, adorei assistir. Assisti na Netflix, esse também, não assisti quando lançou, assisti um tempo depois. E os dois atores que fazem é o Bradley Cooper e a Jennifer Lawrence, então, tipo assim, com certeza o filme é bom, né? Quem ainda não assistiu, vale super a pena assistir também, que é bem legal e divertido. E aquele romance é sempre que a gente termina assim, sabe? Eu adoro assistir romance, porque a gente sempre termina, tipo... Eu sempre fico assim. Eu adoro assistir romance, gente, sempre que eu termino de assistir um filme de romance bom, eu fico, tipo, romântica. Aí eu ligo pra mim, na verdade, digo, Oi, amor, eu te amo, não sei o que. E o quinto e último filme é um filme que, gente, sério, tocou meu coração demais. Eu assisti em janeiro, quando eu fiquei doente, e fiquei de cama, isolada, em casa, porque eu não sabia se era cachumba, se eu não podia passar pra outras pessoas. E eu chorei tanto, mas tanto nesse filme, que, gente, é assim, ó, eu acho que é um dos melhores filmes que eu assisti em toda a minha vida. É um drama, né? Também é de um livro do Nicholas Parks, e chama O Melhor de Mim. Eu indiquei esse filme, inclusive, no meu stories, depois que eu assisti. Porque, gente, sério, eu acho que é um dos filmes que eu mais chorei em toda a minha vida, e eu gosto de ver filme pra chorar. Às vezes eu tô afim. Então, conta a história de um casal que ficava junto na adolescência, daí eles se separam por determinadas razões, aí eles acabam se reencontrando em razão da morte de um conhecido, e aí tem o romance de novo, aí acontece determinadas coisas, e, gente, sério, não é assim. Eu fiquei um pouco triste com o final, porque o final não é exatamente o que a gente espera, mas é surreal, sério, é surreal. Vale muito, muito, muito a pena assistir. Sabe aquele tipo de filme que tu queria não ter assistido pra poder assistir de novo e sentir tudo aquilo de novo? É exatamente esse filme. É sério, sabe aquele... Eu adoro esse tipo de filme. Também tem um ator super conhecido, porque eu não sei o nome, porque eu nunca sei. Então tá aqui a patinha. Se tu assistir qualquer um desses cinco filmes, me conta aqui embaixo, me diz o que tu achou. E também, se tu tem dica de algum outro filme romântico, que seja muito bom, que tenha na Netflix, me conta aqui embaixo, porque eu adoro assistir, então eu vou ir correndo assistir, se eu ainda não tiver visto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tipo de filme, e gosta que eu dê mais indicações, assim, de séries pra ver na Netflix, esse tipo de coisa, me conta aqui embaixo também. Não esquece de deixar o like pra mim, que me ajuda muito. Te inscrever aqui no canal, se tu ainda não é inscrita ou não é inscrito. E, gente, me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram. Eu tô sempre papiando lá nos stories, inclusive indicando outros filmes, séries e afins. É isso, gente. Um beijo, cheio de carinho e até mais!